Você é um excelente designer gráfico, você é um excelente designer de interfaces, você se identifica muito com ele. Você consegue utilizar ali as cores, você faz aqueles degradês lindos, você faz aqueles botões que, cara, ficam lindões. Aí você vai ter que se perguntar, será que os meus usuários realmente entendem que esse botão é um botão? Será que esse contraste aqui entre o fundo e o meu botão está claro? Será que o próximo passo para o usuário, a palavra que foi escolhida para estar nesse botão, ela realmente está ajudando o usuário a dar o próximo passo dele nessa interface? Será que eu estou projetando a interface da página principal e ela realmente é a página que os usuários mais usam, que eles tomam decisão? Então você vai ter que entender várias coisas relacionadas à experiência completa do usuário para você tomar boas decisões na sua interface também. Por isso eu não acredito que um bom profissional de UI vai conseguir ser um bom profissional de UI sem compreender mais sobre o design de experiência do usuário. Assim como um bom profissional de pesquisa não vai conseguir ser um bom profissional de pesquisa se ele não entender de design de interfaces um pouquinho. Como é que ele vai olhar para uma tela e vai saber qual é o melhor teste que ele pode fazer, o melhor teste de usabilidade que ele pode fazer, por exemplo? Ele tem que ter pelo menos uma ideia para falar, cara, eu acho que esse menu aqui dá para confrontar porque talvez ele não esteja no lugar que as pessoas mais olham. Eu sabendo que o topo superior direito da tela é o lugar que tem mais atenção para as pesquisas, Quando eu for projetar minha tela, eu vou projetar uma tela que vai lá, né? Mas se, por exemplo, o designer, se o iDesigner desenhou uma pesquisa no canto inferior esquerdo, como é que ele vai ter essa sacada? Poxa, será que vale a pena eu testar se era melhor eu pôr essa pesquisa num lugar que é mais óbvio para o usuário? Porque os usuários passam 99% do tempo deles em outros sites e não no seu, né? A lei de Jacob que a gente fala, você tem que prestar atenção nisso. As pessoas passam 99% do tempo delas em outros sites e não no seu. Então você usar esse conhecimento que a pessoa já tem para você reduzir a curva de aprendizado e para você facilitar o primeiro uso dele, ajuda demais, tá? Então é importante você ter essa visão generalista, tá? Extremamente importante.